Aí pessoal, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, rua Goiás, entre a rua São Paulo, que é ali, é a Avenida das Saudades, que é pra lá. Refizeram a reforma aqui, tomara que continue, né? A gente já está fazendo em torno de umas duas ou três semanas, mas é bom esperar, sentar pra mostrar, né? A Goiás, entre a rua São Paulo, Avenida das Saudades, em Ribeirão Preto. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Me encontram nas redes sociais, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Valeu!